É, tá querendo uma oportunidade? Então presta atenção, viu? Atenção estudantes que estão precisando de um estágio. O CIE está com oportunidades de vagas em aberto. São centenas de vagas. Não é isso mesmo, Patrícia Piazza? Olá, isso mesmo. São cerca de 400 vagas para todo o estado. Tem oportunidades aí para nível médio, ensino superior, técnico. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a Renata de Paula, construtora de atendimento do CIE. Renata, explica para a gente quem pode participar, como fazer aí para se inscrever a uma vaga. Olá, Patrícia. Os estudantes de nível médio, técnico e superior, eles podem se inscrever através do nosso site, que é www.ciee.org.br ou através do número 3003-2433. A gente tem um programa de estágio, né? Que são para diversas áreas, diversos cursos, tem muita oportunidade em todo o estado. Isso. Hoje nós temos uma média de 400 vagas. Nós fizemos uma ação de cadastramento na quinta-feira, dia 21. Fizemos uma média de 700 atendimentos. Desde quinta-feira nós vemos recebendo estudantes, então sexta nós recebemos, hoje nós vamos continuar recebendo também para dar oportunidade. Além dessas vagas em empresas privadas, nós temos alguns processos de seleção pública. No Tribunal de Justiça, que é em todo o estado, nós temos uma média de 800 vagas. E na Defensoria Pública da União, são cadastros de reserva para o curso de direito. Então, são diversas vagas também para os meninos que quiserem essa oportunidade. Nesse caso, a inscrição é feita pela internet, mas os processos seletivos ocorrem aqui, né? Já em março. Isso. Os processos seletivos públicos, que é da Defensoria Pública da União e do Tribunal de Justiça, é através de edital. Então, o estudante tem que entrar no site, no link e verificar se ele atende ao edital. Atendendo, ele faz a inscrição e acontece uma prova, que vai estar já prevista também no edital, a data dessa prova. A gente tem também um programa de aprendizagem, né? A partir dos 14 anos de idade. É uma excelente oportunidade, porque pode ser o primeiro emprego, a primeira porta aberta aí para essa pessoa. É verdade. No programa de aprendizagem, são para jovens de 14 a 24 anos. Então, é oportunidade do primeiro emprego. Eles têm que ter toda a documentação, inclusive carteira de trabalho. Então, a gente faz o encaminhamento para as empresas também. Então, paralelo à prática, eles também fazem um curso de capacitação aqui no CIEI. Então, é uma oportunidade para esses meninos estarem entrando no mercado de trabalho. Uma dica importante é não esperar o carnaval passar e ir para correr atrás, né? Porque as vagas, elas já vão diminuindo em março. Isso, é verdade. Como a gente já fez bastante encaminhamento na quinta-feira, então a tendência é que essas vagas diminuam, tá? Então, os meninos que tiverem interesse, nos procure, entre no site, faça o cadastro ou ligue no nosso número 3003-2433 ou quem não tiver oportunidade pode vir aqui até no CIEI também, na Rua 3, no centro. Tá certo. Muito obrigada pelas informações e uma boa sorte para você.